Ontem, pós-vitória do Flamengo por 1x0 sobre o Corinthians, o Flamengo recebe a notícia que o STJD denuncia Gabigol e a Rasqueta por lança que aconteceu na Copa do Brasil. Nesse vídeo aqui eu vou falar todo o contexto disso aí e meu nome é Jeff Swett e vem comigo nesse vídeo que tem até declaração do Marcos Braz que vamos ver aqui. É o seguinte, a Procuradoria Superior do Tribunal de Justiça Esportiva reconsiderou o pedido do Atlético e denunciou Gabigol e a Rasqueta do Flamengo pelas entradas punidas com cartão amarelo no jogo de ida pela Copa do Brasil. Com isso, os jogadores podem desfalcar a competição. Gabigol foi enquadrado por agressão no artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Esportiva. Se condenado, pode pegar de 4 a 12 jogos de gancho. Já a Rasqueta foi denunciada por jogada violenta no artigo 254, cuja pena vai de 1 a 6 partidas. É o seguinte, eles foram punidos já com cartão amarelo. Eles já foram punidos. Eu vou mostrar aqui uma coisa que aconteceu também referente a esse artigo, que o rapaz foi absolvido. Eu acho que isso aí pode ser só uma pressão para o time do Campeonato Brasileiro, antes do jogo da Copa do Brasil. Vamos ver aqui. Nos dois lances em questão, os jogadores do Flamengo foram punidos com cartão amarelo. Já foi punido. Por exemplo assim, o juiz achou por bem, em campo, punir o jogador com cartão amarelo, que fica a punição do juiz. É um precedente perigoso passar essa decisão para fora do campo. Assim, dar suspensão para o jogador, sendo que ele nem tomou o cartão vermelho. Se ele tivesse tomado o cartão vermelho, aí era outra história. Mas o juiz decidiu dar cartão amarelo ali. E por que eu fico pensando? Por que o Flamengo também não entrou em análise para ver essa questão da cotovelada do Fernandinho? Poderia ter entrado. Mas o juiz decidiu em campo não dar a punição. Eu não estou defendendo o Fernandinho. Para mim, ele deveria ter sido expulso. Mas o juiz não deu em campo? A gente não tem muito o que fazer. Eu vou ler aqui. O pontapé... Assim, só o Flamengo agrediu o Atlético. O Atlético, o Fernandinho não agrediu o Flamengo não. É incrível. Só o Flamengo agrediu. O pontapé de Gabigol foi no volante Fernandinho, enquanto o carrinho do Arrasqueta foi em Eric. Posteriormente, o árbitro da partida, Luiz Flávio de Oliveira, foi afastado. Foi afastado também por causa de que cometeu erros contra o Flamengo, tudo assim. Erros clássicos que até a CBF admitiu. Inicialmente, a Procuradoria não tinha denunciado os jogadores. Mas o Clube Paranense insistiu no caso. O Atlético citou justamente a punição imposta pela CBF e impotou o teor dos áudios do VAR. O julgamento da dupla será dia 16 de agosto, na segunda comissão disciplinar. A sessão será na véspera do jogo de volta das quartas de finais da Copa do Brasil. Isso aí poderia julgar logo, entendeu? Poderia julgar antes, mas fazer o quê? Aí eu vou falar agora aqui a visão da Procuradoria-Geral. Gabigol foi quadrado no artigo com pena mais grave. Para o Procurador-Geral, Ronaldo Pisciani, responsável por reexaminar a notícia de infração do Atlético, o atacante do Flamengo atinge Fernandinho com um chute desvinculado da disputa de jogo. No entendimento do Procurador, a ação do Gabigol foi... Gabigol é intencional, sem possibilidade alguma de alcançar a bola. Quanto à Rascaeta, o entendimento é que a denúncia foi por entrada violenta, se justifica porque não é preciso... Não é preciso lesionar o adversário com o carrinho. O Uruguai atingiu o Eric da Poturrilha. Aí ele fala aqui, ó. Basta somente que a ação ocorra com o emprego da força incompatível com o padrão razoável esperado para a expectativa respectiva modalidade ou atuação temerária ou imprudente da disputa da jogada, ainda que sem a intenção de causar dano no adversário. Então, comentando aqui, eu acho que tomar uma decisão fora das quatro linhas, com punição de tirar o jogador do campo, sendo que ele não tomou o cartão vermelho, reverter uma decisão de campo, eu acho bastante complicado. Abre um precedente horrível para o futebol. Aí o futebol já não vai ser mais decidido dentro de campo, ele tem que ser decidido fora de campo. Eu acho isso horrível. Eu, eu, acho isso horrível. Tanto para o Flamengo como para o outro time. Como a gente vai ver um exemplo aqui que eu vou citar, que eu até fiz vídeo anteriormente, mas eu vou citar esse exemplo aqui. Agora vamos ver a fala do Marcos Braz sobre esse assunto aqui. É o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui e ele vai falar, ó. Eu não vou falar de palanque e nem eu vou usar a palavra piada em respeito à procuradoria e às pessoas envolvidas. Mas a partir do momento em que tem um lance, alguns lances, que o juiz revisa no VAR, ou tenha certeza, mesmo que não tenha revisado no VAR, que tenha certeza do que aconteceu. Dá uma penalidade. E pós-jogo, querer interferir ou sugerir alguma punição que não seja do juiz, esquece o jogo do Flamengo. Eu acho muito perigoso. Eu acho que isso aí, a gente está numa... Eu acho que isso é muito sensível, muito perigoso. Eu respeito a posição de quem denunciou, mas eu, como vice-presidente de futebol, não posso não emitir minha opinião. Minha opinião é que é muito perigoso, depois de um juiz analisar, ver, dar até uma punição, chegar e ter uma situação dessa. Enfim, são os novos tempos. Essa notícia aqui, essa entrevista foi para o lance, e ele falou, eu concordo com o Marcos Braz. A gente tem que respeitar a decisão da justiça. O Flamengo poderia ter entrado também para falar a questão do Fernandinho, porque ele não foi expulso, mas o Flamengo não entrou. É um lance crasso que a gente viu ali do Felipe Luiz. E agora vamos ver uma decisão igual que foi tomada. Tudo bem, olha só. Cada agressão é uma agressão. Mas o SDJD já absolveu, nesse caso aqui, o Hulk. Eu postei aqui o vídeo falando dessa agressão do Hulk, ele foi julgado e tudo, e ele foi absolvido justamente porque os procuradores viram que ele não fez a agressão ali de forma correta. Como eu acho que o SDJD, que é o Supremo Tribunal de Justiça Desportiva, já tomou esse entendimento, eu acho que pode ser o mesmo entendimento para a questão do Gabigol e a questão do Arrascaeta. Se houver uma punição dos jogadores fora de campo, o Gabigol pegar um gancho aí, segundo a matéria aqui, de 4 a 12 jogos. Sendo que ele tomou cartão amarelo, o juiz viu ali por bem, tinha hábito de vídeo no momento, e o juiz julgou e dá cartão amarelo, eu acho uma decisão fora do que foi estabelecido ali em campo, eu acredito que reverter essa decisão, você já abre um precedente enorme, que qualquer jogo você vai poder ficar sujeito a, ah não, vamos decidir aí fora de campo, porque eu acho que a maior justiça do futebol é o que acontece em campo ali. Eu acho que você, se o juiz achou por bem dar cartão amarelo, ele deu cartão amarelo, eu acredito que uma punição fora do que acontece em campo, eu acho que seja uma punição desproposital e desmedida, e também esse julgamento vai acontecer um dia antes da decisão do jogo, é para abalar psicologicamente o Flamengo. Mas, toda decisão aí da justiça tem que ser respeitada, e eu só falo aqui por que o Flamengo não entrou também para pedir punição também do Fernandinho, por ter dado uma cotovelada no Felipe Luiz. Eu, sinceramente, se for para isso, né, mas eu acho que a decisão, eu acho que o que foi decidido ali dentro, como eu sempre prego aqui, o que, ah, errou, tá, mas o que o juiz decidir dentro de campo tem que ser respeitado. E pronto, acabou. Ah, senão daqui a pouco, daqui a pouco, pode falar assim, ah, não aceito o gol que aconteceu, ah, o gol estava impedido, o VAR não viu e tudo assim, aí vai acontecer o seguinte, de até poder anular resultados que aconteceram fora da partida, aí você vai precedendo. Mas eu acho que o precedente que aconteceu com o Hulk deve acontecer naturalmente com o Gabigol e com o Arrascaeta, que é o quê? Porque eles vão ver que é uma decisão que não vão levar em frente isso aí. E vocês, o que vocês acham? Vocês acham que o Gabigol vai ser punido por essa, com um gancho de 2 a 12 gols? Vocês acham que o Arrascaeta vai ser punido também? Vai ser revertida a decisão de cartar amarelo para os dois e vão dar cartão vermelho? Porque é lance de você tirar o jogador da partida, é lance de cartão vermelho. E vocês acham que vai tirar o cartão amarelo que o juiz deu na partida e vai pegar cartão vermelho, vai alterar ali o que aconteceu de campo? Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhe esse vídeo com mais gente e se inscreve no canal. Muito obrigado pela audiência de vocês, um forte abraço, tudo de bom, falou e até mais. Vídeo novo de arrasca aqui para vocês.